Eu tô com uma mulher que vai captar todo mundo. Olha quem tá aqui. Meu Deus, Clarissa. Você, bonitinho. Pode ser, bonitinho. Pode ser. Olha, Clarissa. Momento único na frente do Heitor. Eu não sei como é que ainda tem pessoa a favor do aborto. Você acredita que lá na Colômbia aprovaram o aborto de bebê de seis meses? Que absurdo. Não podemos deixar isso acontecer aqui no Brasil. Não, você já tem o meu voto e o da minha família. Obrigada. E o meu também. Clarissa, nossa senadora, 444. E o meu também.